E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa, Jack? De boa demais, papai. Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, um assunto que tá causando aí nas redes sociais a respeito dos motovlogs aqui no YouTube. E pra isso, nada melhor do que a gente sair com as nossas motos aqui e conversar com vocês. O que acontece é que tem muita coisa mudando no YouTube e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Vamos sair daqui de casa, preciso falar com vocês. E lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui, ó, no meu site, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui, ó, a Z1000. Tá solcando a Z1000, tá ligado? E vai ser a moto do dia. O negócio tá solcando, tá ligado? Ó o barulho dela, o jeito que tá. Tá muito forte. Tá me errando mais, que é louco. E vamos acelerar, né, brau. Bom, galera, vocês precisam saber o que anda acontecendo aí com os vídeos de motovlog no YouTube, sabe? E é com muita tristeza, assim, que eu venho mostrar isso pra vocês, pra falar pra vocês sobre o que tá rolando. Eita, meu! Nossa, a moto corre muito, sai logo, tio! Ha, 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 ha. O que acontece é o seguinte, rapaziada. O YouTube está cortando os vídeos de motovlog. É, isso mesmo. Cortando como, Mike? Os vídeos de motovlog, galera, já não chega mais, tipo, pra todos igual, os vídeos de vlog chegam. Isso aí eu acho que muita gente já percebeu, eu já percebi, tipo, através de estatísticas, né, que o próprio YouTube fornece também, que isso não tá acontecendo. E eu senti muito essa diferença, por ser um canal de motovlog muito ativo, né? Eu posto muito motovlog semanalmente, é... Eu continuo, meu canal cresceu e tal, com meus vlogs e tal, mas eu continuei postando motovlog, postando, tipo, 4, 5, 6 por semana. E a gente vê a diferença, tá ligado? De um tempo pra cá. Deixa eu dar... Ah, o viaduto tá aqui, né, mano? É. Vocês podem ver que tem vários outros motovlogs aí também, que já não tão mais quase nem postando, porque já notaram também, que a gente tá passando por esse problema aí. Moleque, dói o tipo no paculho, berra muito, filho. Colocar o escape esportivo aqui de volta, eu acho, hein, mano? Mas, enfim, muitos motovlogs aí já não tão postando mais vídeo de moto, igual eu postava antes. Muita coisa tá mudando aqui na plataforma. E a gente tem também as diretrizes da comunidade pra tá seguindo. Mas, Mike, o que que são as diretrizes? As diretrizes, galera, são as regras do YouTube pra gente que é criador de conteúdo, pra gente que faz conteúdo, entendeu? Essas regras, assim, um tempo atrás elas estavam lá no site do YouTube e tal, não tava tão bem detalhado igual eu estou hoje. Hoje tem uma regra praticamente pra tudo. Tipo, muita coisa tá difícil de gravar aqui, mano. E o rolê de moto, eu acredito que, tipo assim, por ser algo que possa ser um pouco perigoso, né, possa acontecer de ter um acidente no vídeo e tal, o YouTube não tá mais enviando notificação desse tipo de vídeo pros inscritos. Não tá. Se a gente postar um vlog, vai enviar, tá ligado, numa boa. Mas assim, ó, andar de moto, não vai. Não vai. Eu trago muito motovlog, sabe? Muito motovlog aqui no canal. E a gente acaba se sentindo, assim, tipo, ó, atingido, né? É, mas que é gostoso é, né, mano? Olha só a potência dessa moto. Aqui é mil, papai. Negócio é mil cilindrada, é outro barato, né, tio? Mil cilindrada é outra paradinha. O bagulho, o buraco é mais embaixo na mil cilindrada, né, mano? Vou dar uma subidinha aqui, ó. Já tá meio na reserva, sabe? Mas não é por causa desse tipo de coisa que a gente vai desanimar. Eu vou continuar trazendo alguns motovlogs aqui no canal. Mas eu acho que eu vou ter que trazer com uma frequência menor. E eu acho também que eu vou pegar e vou acabar inserindo os motovlogs junto com os vlogs, né? Então, se você gosta dos vídeos de moto, de XJ, de Z1000, comece a acompanhar todos os vlogs que eu vou postar, porque vai ter um trechinho que não vai estar andando de moto. Um trechinho, entendeu? É complicado, eu tô ligado que muita gente gosta dos vídeos, assim, de motovlog. Raiz aqui no canal, naqueles motovlogs que nós gravamos 100% aí no rolê de moto. Ó, o Jaguarzão, ó. Eita! Fica em choque aí, Jaguarzete. Fica em choque que os Z1000 estão aqui, que não tem boquinha pra tudo não, parça. O louco, o cara passou lambendo minha perna aqui, velho, com a motinha. Seu guarda é louco! Segurança ali tá doido, gente. Olha aí, já viu a novinha ali, me apaixonei. E o microfone, voltou a funcionar essa jabirazca? Mano do céu! É complicado, hein, velho? É, vídeo de motovlog é só rolo, mano. O YouTube boicota, o microfone tem hora que não funciona, a câmera dá pau, tá ligado? É tanta coisa, é tanta coisa que o cara tem hora que dá até vontade de desanimar, assim, mancada. Dá vontade de desanimar, né, mano, porque começa a dar errado. É ipá, ipá, ipum. Mas tamo aí, né, firme e forte. Daquele jeito, olha aqui a contramão. Ai, 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 ai. Olha eu fazendo merda. Gordo! É foda! Virando a contramão ali, mano. Mas eu não acho que seja o fim dos motovlog no YouTube, não, tá ligado? Sei que muita gente gosta aí dos motovlog que eu trago. Sei que muita gente gosta muito, tá ligado? E sei que também tem gente que acaba não assistindo esses motovlog inteiro. Não é questão que eu tô falando aqui, não é nem questão só eu, né, mano? Eu vejo que você já refletiu em vários canais aí do YouTube. E eu acabei resistindo bastante aqui ainda, né? Trazendo, assim, esses conteúdos pra vocês. Quatro vezes, cinco vezes, seis vezes por semana, né? Na mistura aí de dois vídeos por dia. O motovlog nunca faltou, nunca faltou, tá ligado? Já teve gente que comentou que faltou. Mas não faltou. Quem assiste, de verdade, sabe que não faltou. Só aqui, mano. Tá complicado, tá complicado. Tá complicado. Então, sei lá, de verdade, também já tá com o meu meio. E bem chata, né? A diferença do Brasil, que pelo menos a gente pode dar nossa cilindra, mano. Em Orlando, eu não podia. Em Orlando, realmente, eu dirigia com o dedo, sabe? Fico com muito medo de acabar fazendo alguma coisa que não agradasse as autoridades e me desse muito mal, por causa disso. É, mano. Por isso que eu gosto tanto do Brasil, né? Do Brasil, nessas horas, é bom por causa disso. Do Brasil, tem que ter, que ter ouro. Tê, até tem, vai ter menos. Né? Não é o filho mudo. Você dá uma correntinha aí. Nossa, eu tô em estigadinha. E te pegarem, é morta. Prepara o moço, né? Mãe. Eu acho que o fato de você não estar na sua casa... Mano, a moto, sério, ela precisa da ponteira de volta. É que no vídeo não parece, galera. No vídeo não parece que o negócio faz tanto barulho, mas faz muito, mano. E lembrando também, ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site que tá na descrição do vídeo. Todo dia tô enviando pra todo lugar do Brasil. Então garante as coisas, chega super rápido. E sério, galera, a qualidade do negócio é ponte. Bom, voltei aqui pra casa, eu e minha moto, tá ligado? E eu vou continuar pensando no jeito que eu falei pra vocês. Vamos tentar dar uma mudada nos vídeos de moto, já que eu não posso mais estar postando o MotoVlog raiz, né? Muita gente fala, ai, Mike, você virou Nutella, não sei o quê. E aí eu te pergunto, galera, como que a gente não muda se o próprio YouTube tá mandando a gente mudar? Não tem como eu pegar e ficar na minha, ficar de boa, como se nada estivesse acontecendo, porque é o canal que tá em jogo, entendeu? É o canal que tá em jogo, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me atentar, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que seguir as diretrizes e eu tenho que agradar vocês também ao mesmo tempo. Por isso que eu faço esse bate-papo aqui, ó, meu com vocês direto. Bom, eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa o like que é muito importante. E lembrando que eu tô de olho aí nos comentários, comenta aqui abaixo que eu tô, ó, de olho, tô lendo tudo, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!